E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Razor e sejam bem-vindos a mais um vídeo de massinha aqui no canal. E olha só que legal, hoje eu tô aqui junto com o meu amigo Lobinho pra gente trazer um pouquinho dos personagens do Scooby-Doo e do Salsicha aqui pro mundo das massinhas de modernar. Então quem é velho aqui no canal e até quem é novo, quem não sabe, eu tenho uma série do Scooby-Doo aqui no canal que agora em 2018, eu vou voltar com essa série inclusive, e vai ser muito legal. Então, pra já entrar no personagem Lobinho... Oi, Salsicha. Scooby, meu filho, cadê você? Eu estou aqui, Salsicha. Scooby, eu fiquei sabendo, Scooby, que aqui nesse mundo das massinhas de modernar tem comida. Eu quero, eu quero batata, eu quero sanduíche, eu quero pizza, eu quero tudo de balança. Mas Scooby, tem que dividir, Scooby. Tem que dividir. Você ficou muito, muito bem. Scooby, mas espera, antes de começar esse vídeo aqui pra valer, eu preciso pedir a galera de casa alguns favores, tudo bem? Tudo bom, Salsicha. Então é o seguinte, galera, você que tá me assistindo em casa, vocês precisam deixar o like nesse vídeo se vocês gostam do Scooby-Doo e se vocês gostam também das massinhas de modelar, beleza? Então eu quero ver todo mundo comentando aqui embaixo, hashtag Scooby-Doo e hashtag continua pra quem gosta de massinha de modelar, beleza? Outra coisa, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí agora clicando no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se e marca também o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. O Razão vai ficar muito feliz quando a gente chegar em 100 mil inscritos, Scooby. Muito, muito feliz, Salsicha. Scooby, me solta, Scooby, me solta, Scooby. Scooby, para, me solta, me solta, Scooby. Scooby, faz isso aí, Scooby. Nós somos amigos, Scooby. Nós somos muito, muito, muito. E você é meu amigo de estimação porque você também é cachorro, então tem que me obedecer, Scooby. Deita. Deita, Scooby. Não, não, não. Deita, Scooby, senão não vai ganhar biscoito. Você não vai ganhar biscoito, Scooby, Scooby. Você não é meu dono, Salsicha, você é meu amigo. Ah, é assim? Então eu não quero mais papo com você, não. Eu quero biscoito, Scooby. Eu vou pegar biscoito só pra mim, não vou dar pra você, já que você não quer me obedecer. Eu quero, eu deita, eu deita. Então deita, eu deita, Scooby. Ah, Scooby, é isso aí. Ah, eu não gosto. Ah, Salsicha, não faz isso, não. Tá bom, tá bom, Scooby, tá bom, Scooby, desculpa. Scooby, é o seguinte. Nós temos hoje aqui algumas missões e eu fiquei sabendo. Sabendo que a gente, se a gente conseguir completar todas as missões. O que você tá farejando aí? Eu tô sentindo, eu tô sentindo cheiro de comida, Salsicha. Ih, então vamos logo, Scooby. É o seguinte, Scooby, primeiro a gente, deixa eu terminar de falar. É o seguinte, nós temos algumas missões aqui hoje que a gente tem que fazer algumas coisas. E dizem pra mim, ouvi dizer, que lá no finalzinho vai ter, sabe o que, Scooby? Um banquete cheio de comida, vai ter frango assado, linguiça, carne, arroz, feijão e tudo mais, Scooby. Eu quero tudo, Salsicha. Eu também, Scooby. Então é o seguinte, ó, você tem que me ajudar, Scooby. Pega essa caixinha, bota ali, bota ali, Scooby, no elevador. Isso aí, isso aí. Agora é só apertar aqui. Aí eu pego essa caixinha aqui, ó. Só apertar o quê? Não, Scooby, pelo amor de Deus, Scooby, você tá querendo atrasar, Scooby? É pra subir, Salsicha, eu vou apertar. Agora sim, agora sim. Agora eu vim aqui e bota essa ca... Me ajuda, Scooby. Me ajuda, me ajuda, Scooby. Já sei, tive uma ideia, Scooby. Eu vou subir ali e você me passa a caixa, vai. Você me passa a caixa daí, já que esse elevador tá aqui, me churuca. Levanta a caixa, Scooby. Levanta a caixa. Ó, eu quero ver todo mundo deixando um like aqui. Pega, pega. Scooby, aqui na minha mão, né, Scooby? Aí. Espera, agora é só botar aqui. Pronto. Scooby, a gente tá muito atrapalhado, Scooby. Vai, agora não deixa eu te ver, meu irmão. Você não ri não, seu pastel. Seu pastelzão. Seu pastelzão, pastelzão. Scooby, vem cá, Scooby. Olha pra mim. Oi. Peraí. Faz o bafo aqui na minha cara, Scooby. Eca, Scooby. Não me diga que você comeu... A comida que a gente tinha guardado pra comer depois. Não, não, não. Scooby, meu Deus do céu. Tô sentindo bafo de comida, Scooby. Vem cá, Scooby. Não, não, não. Vem cá, Scooby, vem cá, Scooby. Eu vou te jogar lá embaixo agora, só porque você tá de mão. Vem, você vai, Scooby. Não, não, não. Então, você jura pra mim de dedo mindinho que você não comeu a comida, Scooby? Eu juro pra você. De dedinho mindinho? De dedinho mindão. Então, me dá a mão aqui. Te dou a mão. Amigos não mentem, Scooby. Amigos não mentem. Você promete pra mim que você não comeu mesmo, né, Scooby? Eu tô com fome. Ah, o que você falou? Não, não, não. Scooby, você comeu, né, Scooby? Você comeu, Scooby? Filho da mãe, você comeu. Vem cá, eu vou te tacar lá embaixo agora, Scooby. Não, não, não. Tá bom, tá bom, Scooby. Então, olha só, Scooby. Scooby, peça a sua, Scooby. Ó, a gente tem que pegar agora essa caixinha aqui, tá aí. E botar aqui em cima, Scooby. Então, tá bom. Eu já vou chegar, eu vou chegar. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Primeiro de tudo, nós temos que colocar isso aqui mais pra cá. Assim. Agora a gente pega essa caixa aqui. Isso que eu... Xiii, tá muito pesado, Scooby. Quer me ajudar, não? É, é, vai, vai, vai. Me ajuda, Scooby. Eu vou subir e levantar, Scooby. Então vai, Scooby. Levanta, levanta. Tá subindo. Vai, meu bem, Scooby. Levanta, botar o outro lado. Você tá apertando a parede, Scooby? Tá subindo, Scooby? Tá subindo, Scooby? Não, só vou... Não, Xiii, o seu coração, Xiii. Scooby, Scooby. Scooby, desce de novo. Deixa eu pegar aqui. Galera, me desculpa, mas eu tô meio desastrado hoje. Acho que sabe por que que é? É porque eu tô com fome. Porque alguém aí comeu a comida nossa que era pra comer depois. É, alguém aí que tem o nariz gigante. Ah, então foi Scooby-Doo. Não, não, não. Meu nariz é gigante. O nosso nariz é grande, Scooby, se você não sabe, meu filho. Então vai, Scooby. Agora é só fazer assim, Scooby, ó. Só fazer assim, ó. Olha como é que eu sou esperto, Scooby. Olha. Olha como é que eu sou esperto, Scooby. Eita, quase caí, Scooby. Eita. Tô com cuidado, Scooby. Ó, Scooby. Tô chegando, tô chegando aqui. Scooby, você não vai ser eu não, hein. Tem que me esperar. Sim, sim, eu vou te esperar. Agora, Scooby. Eu tive uma ideia. Pra mim, não tem que... Scooby. Tô sentindo cheio de comida. Scooby, eu não vou... Scooby, não vou abrir se você ficar aí. De malcriação. É pra eu me esperar. Ó. Aqui. Aí, abriu comida. Não, Scooby. Não, 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 não. Scooby. Se você... Eu vou ficar triste, Scooby. Me espera. Me espera, Scooby. Tô indo, comida. Ó, tô empurrando aqui, tô empurrando aqui. Scooby, é pra me... Scooby? Ah, você me enganou, Scooby. Pensei que você já tinha pulado. Então vem cá, vem cá. Vem no meu colo, Scooby. Vem no meu colo e vamos cair juntos. Vem no meu colo, Scooby. Deixa eu te pegar no colo. Espera aí, fica parado aí pra gente pegar no colo, Scooby. Não, Scooby. É misericórdia. Você tem que ficar assim, Scooby. Assim, ó. Não, assim, Scooby. Ah, eu vou pular com você assim mesmo. Uhul. Vai, Scooby. Ó. Agora... Ih, apagou a luz. A luz tá escura, Scooby. A gente está... Eita, meu Deus do céu. Scooby. Acabei de me lembrar de uma coisa. O quê? O caminho pra ir na casa que tem comida lá em cima. Ah, não, não, não. Não vai, não, não. Vem, Scooby. Você vai ficar sem comida, então. Não, não, não. Eu quero comida, eu quero comida. Então tem que vir comigo, né, Scooby? Se você ficar de preguiça aí, você não vai comer na dica de nada. Então tá. Eu tô logo atrás de você, Scooby. Então vem, Scooby. Ó, Scooby, você percebeu que aqui nesse mundo de massinha de modelar a gente é meio molego, Scooby? Eu percebi que é. Mas é muito, muito mole. Mas a gente é muito ágil, né, Scooby? Sim, sim. Ih, já caiu? E aí, eu vou usar uma estratégia aqui, Scooby. Tem estratégias aí, Scooby? Deve ter algum lugar aqui, deve ter alguma passagem aqui. Ih, você vai ficar sem comer. Eu vou comer tudinho, porque você já tá deixando eu sozinho. Não, não. Se assiste, me ajuda, me ajuda. Espera, cadê você, Scooby? Eu tô. Vem, vem, Scooby. Tenta subir. Xiii. Tinha uma ideia, Scooby. Eu vou pegar o checkpoint e você vem. Vem comigo. Tudo bem? Tá, eu tô chegando, tô chegando. Scooby, vem. Acho que já peguei o checkpoint aqui, Scooby. Eu estou chegando. Cheiro de comida. Comer. De que foi? O que que eu... Aê, Scooby, você chegou. Vem aqui em mim, vem aqui em mim, Scooby. Olha aqui. Você está em cima. Vem, Scooby, saiba aqui comigo. E vamos comer todas as comidas gostosas que existem na face da terra. Salsicha, eu achei chocolate. Salsicha. O quê? Achei. Achei chocolate. Você achou chocolate? Cadê o chocolate? Tá aqui. Scooby, isso aí não é chocolate não, Scooby. É, tem cheiro de chocolate, Scooby. Ah, meu Deus do céu. Isso não é chocolate nem aqui e nem na China, Scooby. Só isso daí. É, porque tem bolhão de salsicha. Ah, não é não, Scooby. Vem logo aqui que a casa já está logo ali, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que pelos meus cálculos agora é só subir aqui em cima e aqui. Scooby, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, Scooby. Eu quero a boa que nós vamos comer muito e vai continuar comendo. A notícia boa é que a gente já está chegando e lá tem bastante comida. A notícia ruim é que ainda falta um bocadão. Mas, Scooby, eu encontrei uma passagem diferente aqui. Vamos passar por aqui dessa vez. Vem aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Ih! Quase caí. Scooby, olha onde eu estou, Scooby. Olha pra mim, Scooby. Hã! Eu vou passar por aqui. Eu vou passar por aqui. Vem por aqui comigo. Vem por aqui comigo, Scooby. Mas é perigoso, Scooby. Mas é que quase caí, Scooby. Vem logo, pode falar que é perigoso. Você é quase filho do cão. Encontrei uma passagem secreta, Scooby. Tem um buracão aqui, vou entrar nele. Eu vou entrar nele mesmo. Não! Scooby, eu acho que aqui tem lobisomens e monstros, Scooby. Eu não vou, não vou de ninguém. Vem aqui, eu consegui uma luz, Scooby. Vem comigo, vem cá. Você está vindo? Eu não vou ir, não. Vem logo, Scooby. Você caiu? Não, eu estou aqui em cima. Vem aqui comigo, pelo amor de Deus. Porque aqui, ó, eu consegui uma luz. A gente pode explorar essa caverna aqui. Mas espera, eu tive uma ideia, Scooby. Se a galera deixar muito like nesse vídeo e pedindo para continuar, bastante comentários, eu vou trazer o Scooby de volta aqui comigo e a gente vai explorar essa caverna aqui misteriosa de passagem secreta que eu acabei de encontrar. E se vocês deixarem bastante like também, eu e o Scooby vai ir até aquela casa que tem um montão de comidas. Beleza, galera? Então é o seguinte, não esquece de seguir o Razor em todas as redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E se inscreve também se não for inscrito e deixa o like, beleza? Um grande abraço do Razor, um grande abraço do Salsicha. Valeu, fiquem com Deus e fui! Tchau, tchau!